A gente sabe que vitória é sempre importante, tá tudo contando ponto, mas eu fico feliz de ver a nossa postura e quadra hoje. A gente começou muito agressiva, muito bem no jogo, acho que esse foi o diferencial dos outros jogos. E bem que a gente conseguiu manter essa regularidade, bem que a gente pensou que a gente perdeu com alguns erros. Mas eu fico feliz de ver o crescimento do time, eu acho que é só ir pra frente, pra melhorar. A gente ainda tem muita evolução, mas é isso pela nossa evolução de hoje.